Boa noite, acompanhe os destaques do Jornal Regional desta terça-feira. Rapaz é morto ao sair de uma festa. A família acredita em crime passional. Comitê de Mobilização Social promove semana para procurar melhorias para a educação da cidade. Feira da Primavera vai comercializar flores e artesanatos no fim de semana aqui em Araucária. Secretária de Educação fala como vai ser um acordo com o Estado para a devolução do sexto ao nono ano. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui na TV Araucária. Uma boa noite para você. E uma advogada foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira após tentar estoiquir um ganhador da Mega Sena dentro de uma agência bancária de Campo Largo. A guarda municipal foi acionada pela família da vítima, que teria percebido uma coação por parte de três homens contra o ganhador, pouco antes da situação. A guarda municipal foi até o local para atender um suposto sequestro e lá já encontrou ele pronto para transferir R$ 50 mil para a conta da advogada. A advogada alegou que estava defendendo a vítima de um mandado em aberto, mandado de prisão. A vítima ganhou cerca de R$ 7 milhões há aproximadamente um mês e responde por estelionato. Como a guarda encontrou um mandado em aberto contra ele, o sortudo também acabou preso e encaminhado à delegacia de Campo Largo. Mesmo o milionário não poderá sair da cadeia, já que o crime já foi julgado. E o rapaz foi morto depois de sair de uma festa aqui em Araucária. Veja como aconteceu. Adriano Batista, de 28 anos, foi assassinado a tiros de pistola calibre 40, na rua Alfredo Rodrigues, no Jardim Arvoredo. Ele saía de uma festa durante a madrugada, quando foi executado. A família acredita que o crime foi passional, dizendo que a pivô do homicídio estaria desaparecida e com medo de que ela também seja encontrada morta. O corpo de Adriano foi recolhido ao IML de Curitiba e a delegacia de Araucária está investigando o caso. E a greve dos funcionários do Hospital Evangelico chegou ao fim por volta do meio-dia desta terça-feira, depois que o depósito do pagamento foi comprovado pelo Sindicato dos Empregados em Serviços de Saúde da região. O movimento começou ontem, pela manhã, e de acordo com a categoria, em média 150 trabalhadores ficaram parados por turno, de um total de 2 mil. Segundo o sindicato, o auxílio alimentação também foi pago. Os funcionários voltaram a trabalhar e o sindicato já avisou que, caso o valor do dia parado seja descontado, na folha dos trabalhadores que estavam em greve vai recorrer à justiça. Veja daqui a pouco. O Comitê de Mobilização Social promove semana para procurar melhorias para a educação aqui em Araucária. Obrigado. Obrigado.